E o goleiro do Palmeiras, o Deola E uma defesa importantíssima, olha aí No meio de três jogadores ali, a cabeçada do Edu Marcos Assunção na bola, tá 0 a 0 Bate, pega embaixo o goleiro ganado Uma bola que veio no chão, olha aí Colocou na área, zagueiro falhou Bola pro gol, passa perto da trave Olha o Edu se lamentando, porque Leandro Damião tentou fazer o gol A gente tá mostrando de novo, ó Ele tentou fazer o gol, né? E o Edu tava sozinho do outro lado pedindo a bola Agora por esse ângulo aqui, ó Silva Vai levando ali o lateral do Palmeiras O alto paralisou e marcou a falta contra o Inter Fernando Becker, o telefone tá tocando muito aí pro Humberto Ferreira ou não? Tá, tá tocando sim, a toda hora ele fala 0 a 0 Bateu, bateu Gol do Palmeiras Marcos Assunção, o especialista Bateu do canto, né? O goleiro, o Renan, foi atrás da bola Não teve jeito pro Renan Palmeiras faz 1 a 0 Aos 31 do primeiro tempo Dá uma olhada Na falta batida pelo Marcos Assunção O homem é um fenômeno, Jota Ele faz gol com bola colocada, de longe Batendo pro lado de dentro do pé Batendo com o peito do pé E o Renan assumiu toda a responsabilidade pelo lance A partir do momento que ele deixou só o homem na barreira Confijo faz 2 a 0 para o Cruzeiro O Palmeiras tá chegando ali com o Kleber Vai bater, bateu A bola passa perto Ele deu o corte pra dentro Bateu e ele achou que a bola desviou em alguém Vamos rever Tava pedindo escanteio ali o Kleber Acho que o Renan tocou na bola É, ficou a impressão que o goleiro, o Renan, ainda toca na bola Bolívar ali com o Kleber Ele marcou uma falta do Bolívar Treze minutos do segundo tempo Bateu Gol Do Palmeiras De novo, hein Outra vez Outra bola parada E o Marcos Assunção Coloca efeito na bola Falha o goleiro do Inter E o Palmeiras faz 2 a 0 no Internacional Eu falo que o homem é um fenômeno porque ele faz toda hora Ou a bola vai pro gol e entra Ou ela provoca algum perigo na zaga adversária, no gol adversário Chegada a boa atenção do Kleber pra fora Defesa do Internacional Estava em Porto Alegre nessa jogada E o Kleber tinha tudo pra fazer o terceiro gol do Palmeiras Que linda jogada do Valdívio Olha o que ele faz Ele passa no meio de 3 jogadores ali do Inter Toca pro Kleber em condição Aqui embaixo o último zagueiro do Internacional Lava a posição pro Kleber E pegou um pouco embaixo demais da bola Marquinhos Bola pro Edu Tá chegando Arrisca Parte pro gol Pega Deola Tem um Sorondo na frente dele Deu um corte no Sorondo Deu outro Deu mais um Vai tocar pro gol Renan O goleiro do Inter Aqui vem como preparo físico Um dos destaques pra mim Individuais da partida Junto com o Marcos Assunção Olha a jogada do Kleber Cortou pra direita Cortou pra esquerda Cortou pra direita O goleiro tava saindo Com o biquinho da chuteira Vamos ver por esse ângulo agora Olha o posicionamento do goleiro Internacional Que só perde a quarta colocação Se o Botafogo derrotar o Corinthians Logo mais no Pacaembu Termina o jogo aqui na Arena Barueri Vitória do Palmeiras Comemora ali o Filipão Comemora a torcida do Palmeiras O Palmeiras ganha do Internacional 2 a 0 2 a 0 Bates Do Palmeiras ganha do COL 0 0 2 2 2